Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade É calvardia, é sacanagem E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Alô, simplifico, me sento, é E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Mas vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas Puxa do cavalo Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão ou no safá Quando quiser me usar Alô, bebê do CD, segura-te com o som Alô, tico-som Em nome de Pitu Alô, nação, Pituzeira, Eduardo, beijão Olha quem sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Eu disse vai, bebê, bebê Então me pede, pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão ou no safá Quando quiser me usar Me chama Eu vou, eu vou te amar D, 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 ô Colares de always, sapadão Viva Vivo, 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 vivo